Mudando de assunto, agosto para muitos é o mês do desgosto. Para os comerciantes, o mês é sinônimo de vendas aquecidas. No próximo domingo será celebrado o Dia dos Pais, data que dá início às comemorações do segundo semestre. Em Governador Valadares, comércios preparados para obter resultados positivos nos dias que antecedem a data tão especial, o Dia dos Pais. Esta perfumaria no centro da cidade oferece opções de produtos para os filhos que pretendem presentear aqueles que são considerados heróis. A movimentação já começou e as expectativas são as melhores. O brasileiro infelizmente ainda deixa tudo para a última hora, mas as vendas já melhoraram, o pessoal já está vindo olhar. Aí no que vai olhar, a gente já está preparado também para recebê-los, tem uns que já estão comprando e tem outros que já falaram que vão voltar aqui até o final de semana. De acordo com o dono, além de remontar o estoque, foi preciso reforçar a equipe. Porque a gente está nessa expectativa bem confiante de que o pessoal vem comprar o presente para o papai. Outro segmento que mais percebe o crescimento nessa data é o de vestuário. Situada no centro de Governador Valadares, essa loja trabalha com 70% em moda masculina. O espaço está bem abastecido com várias peças para atender o público. A importância dela é justamente consolidar esse período de meio de ano, onde a gente tem uma sequência de datas comemorativas importantes. E ela faz esse fechamento, que agora, posteriormente, nós vamos nos preparar para o movimento natalino. A data do dia dos pais é sempre importante, como eu disse, por homenagear uma figura importantíssima a nível de família e que merece o nosso respeito e o nosso carinho. Neste outro estabelecimento, há uma gama de produtos masculinos, calçados, bolsas e outros acessórios. Para assegurar as vendas e não faltar nada, o dono disse que os pedidos para abastecer o estoque foram feitos em abril. Nós temos aqui, desde o pai despojado, o pai garotão, ao pai mais conservador, temos produto para todos os perfis. Existem os calçados, nós temos bolsas, bolsas de couro, mochilas, necessaire, chinelos, temos tudo. Mas o produto mais procurado para o paizão é a camisa. Nós temos, inclusive, um kit, que eu te falei anteriormente, que montamos um combo, a camisa com jeans, para que se torne um produto que o pai vai sair muito bem vestido, vai ter nem a dificuldade de montar a composição, que o combo a gente já sugere aqui na hora. O Dia dos Pais é uma das datas que mais movimentam o comércio. Após dois anos com as vendas consideradas fracas, os comerciantes estão com boas expectativas. Uma pesquisa da FEComércio revelou que cerca de 70% das empresas estão preparadas para a data. Esse otimismo é superior, inclusive, ao patamar pré-pandemia. Mas o que explica o otimismo por parte do empresário? O primeiro fator é a sazonalidade. O Dia dos Pais, assim como as demais datas comemorativas, exerce uma forte sazonalidade no calendário varejista, justamente por conta do apelo emotivo que a data carrega. Então os consumidores, independente se estamos em um cenário de crescimento econômico ou crise econômica, vão às compras intencionando presentear um ente querido. O segundo fator é o abrandamento da pandemia. Nós tivemos os dois últimos anos, marcado por diversas restrições ao terceiro setor, principalmente ao varejo, ao setor de serviços, setor de turismo, por exemplo. Mas, neste ano, o abrandamento da pandemia, com a melhoria do cenário, com a redução da taxa de mortalidade, faz com que os consumidores acessem novamente os centros comerciais, fazendo com que os empresários se tornem mais otimistas, visto que eles podem realizar ações para atrair a atenção deste consumidor. E aí Obrigado.